Clube da 17, solta no Mandela E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência Traz o terrorista, deixa a chuca à vontade Que hoje vai ter baile, e na 17 é dia da maldade Que hoje vai ter baile, e na 17 é dia da maldade O empate grave, bate bunda na mesma Não sei se consegue, toma, 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 toma Toma, 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 toma Bate grave, bate bunda na mesma Não sei se consegue, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma O tamanho dessa bunda, essa bichona é grandona Já chamei nas ideias, vamo pro befo que consta Então, então, agacha, minha mãe depois toma cavalona Agacha, minha mãe depois toma cavalona Virou pordelzinho meu barracão na favela Virou pordelzinho meu barracão na favela É no 4x4 que essa puta se revela É no 4x4 que essa puta se revela É no 4x4 que essa puta se revela Barraco balançando e uma sacana de cadela Barraco balançando e uma sacana de cadela E aí Alex Original? Tá sem freio? Então passa por cima da concorrência AHAHAHAHAHAHAHA G-Z-Sanch G-G-Z-Sanch G-G-Z-Sanch G-Z-Sanch G-G-G-Z7